Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, eu sou o biólogo Sérgio Rangel e eu queria falar a respeito de aulas de educação ambiental com a utilização de animais vivos, como no caso os jabutis. Para quem não sabe, gente, por exemplo, existe muito mito em cima de determinados animais, né? Por exemplo, existem os mitos falando que o jabuti é o animal que tira asma, por exemplo, de você. Então, se você tem um filho com asma, você tem que levar um jabuti e deixar o jabuti embaixo da cama da criança porque ele absorve a asma. Ou então, quando a criança come os restos do prato da criança, serem oferecidos ao jabuti porque aí o jabuti vai comer o resto da comida e vai absorver a asma da criança, o que é uma grande ignorância. A criança com asma tem que ir para um bom médico, para um bom pediatra, né? Porque a asma pode ser uma doença grave. Então, para quem a gente quebra esses mitos, é muito interessante a gente usar em aulas de educação ambiental animais vivos, né? Porque, por exemplo, nada substitui o toque, por exemplo, né? Você tocar uma cobra, você tocar um lagarto, você tocar um jabuti, perceber que a cabeça do jabuti é bem dura, mas que a pele do pescoço é bem flexível, porque ela tem que ser flexível, porque ele recolhe e estica a cabeça, que a casca é dura para proteção, mas não é tão dura como uma pedra ou um chumbo, porque ela quebra se você pisar, então tem uma certa dureza na carapaça, mas na verdade não é uma carapaça de aço blindada, enfim. Existem várias formas de aulas de educação ambiental para a gente poder desmistificar os animais, mostrar que na natureza não tem vilão, que a cobra é um bicho legal. Por exemplo, a cobra não é um bicho gelado, nem é um bicho rosmento, né? Mas muita gente acha que é. Então, numa aula de educação ambiental com a presença de animais vivos, as pessoas vão poder tocar nesses animais, vão poder sentir, por exemplo, como aqui os jabutis pisando no meu pé, vão poder sentir como é a consistência da escama encoraçada da pata de um jabuti, porque você dar uma aula virtual só mostrando slides e fotos é até interessante, mas a utilização desses animais vivos, principalmente para crianças, nossa, elas ficam deslumbradas, elas ficam apaixonadas quando elas têm chance de tocar um animalzinho, que geralmente mora em apartamento, não tem espaço para ter bichos hoje, né? E ainda mais a legislação proíbe a maioria dos animais silvestres em casa. Então, você podendo utilizar animais legalizados pelo Ibama nas suas palestras, isso faz com que as crianças aprendam muito mais, porque eu acho que tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, você só tem a vontade de proteger, defender ou mesmo amar aquilo que você tem chance de se conhecer profundamente. E não existe forma melhor de você conhecer do que uma aula de educação ambiental, onde você usa exemplares vivos. A criança sente a respiração do animal, vê o brilho do olho do animal, vê o peso, vê a consistência da pele, das escamas, de uma carapaça, enfim, isso é muito importante, né? Então, eu só queria deixar bem claro nesse vídeo que é, pra mim, fundamental, a aula de educação ambiental, quando você vai a escolas ou mesmo universidades, ou, enfim, qualquer tipo de evento onde existam pessoas, que você possa ensinar sobre animais, levando alguns exemplares vivos pra que você desmistifique, por exemplo, existe tanto mito em cima de cobra, né? Depois que você tem uma aula com uma jiboia mansa legalizada, você pega aquele animal, vê como ele é lindo, como ele não é gosmento, como ele não é gelado, você perde aquele nojo, aquele medo que você tem dentro de você, daquele animal, e você, a partir de uma aula como aquela, você vai respeitar os animais, você vai proteger aqueles animais, você, pelo menos, vai pensar de uma forma diferente a partir de uma aula quando você usa animais vivos em palestras, né? Então, eu só quero deixar esse recado aqui. Aula de educação ambiental com animais vivos? Sim, por que não? Eu acho que elas são muito mais impressionantes, tem um valor muito maior. Porque virtual você já tem em casa computador, já tem em casa televisão. Então, nesses momentos específicos de aulas de educação ambiental, quando uma equipe de educação ambiental vai à tua escola, ou vai à tua empresa, ou vai na tua faculdade, o diferencial é exatamente esse. Além de um texto muito bom, falado por pessoas que realmente são especialistas, né? A presença de animais vivos, pra mim, modifica tudo, né? Existe, pra mim, tem um valor muito maior. Como eu falei, você sente o animal, você sente, você cheira o animal, você sente o cheiro, sente a consistência, vê o peso, isso tudo você não consegue ver num vídeo, né? Num computador e numa televisão, mas você consegue ver com a presença de animais vivos. Então, aulas de educação ambiental com animais vivos, com mamíferos, aves, répteas, eu acho de extrema importância, pessoal. Então, eu queria só deixar bem claro que, pra mim, a gente tem que deixar de ter leis tão proibitivas e proibitivas, nada pode, nada pode, e abrir um pouco mais essa visão da importância da educação ambiental. As pessoas hoje estão cada vez mais confinadas dentro de um apartamento, em cidades extremamente urbanas, com pouquíssimo contato com a natureza. Então, de repente, uma aula de educação ambiental com animais vivos é o momento que essas crianças ou que essas pessoas vão ter contato com animais que elas jamais teriam, né? E poder tocar, pra mim, isso é fundamental. Eu já vi muitas aulas de educação ambiental que eu fiz com deficientes visuais, por exemplo. Eles não veem, mas a reação deles ao tocar num jacaré, ao tocar num lagarto, eu tenho uma experiência muito bonita que eu fiz no Instituto Benjamin Costan, de deficientes visuais, que um menino já tinha mais de 20 anos falando pra mim, Sérgio, ele tava tocando um jacaré, né? Um jacaré que tava até amordaçado pra que não houvesse risco de mordida, um jacaré jovem. E ele falou pra mim, Sérgio, é o bicho mais lindo que eu já vi. Isso porque ele tava tateando o animal e vendo todas aquelas protuberâncias das escamas córneas dos jacarés e a serrilha da cauda. E na cabeça dele ele montou uma imagem de um animal que ele disse pra mim, Sérgio, é o animal mais lindo que eu já vi. Isso eu nunca mais esqueci. E isso só foi através, possível, através de uma aula de educação ambiental com animais vivos. Por isso eu falo, pensem nisso. Como é importante o uso de animais vivos, mansos, nascidos em cativeiros e legalizados, em aula de educação ambiental. É isso aí.